1930 a 1945 e 1951 a 1954 Darcy Sarmanho Vargas Nascimento 1895 São Borja Rio Grande do Sul e morte 1968 Rio de Janeiro Casamento 1911 Esposo Getúlio Vargas Cedo foi alfabetizada, mas não avançou nos estudos porque as mulheres não se davam as mesmas oportunidades e por se casar cedo Como primeira dama, empinhou-se em obras de caridade Tolerou as constantes infidelidades de Getúlio até certo ponto Quando exigiu quartos separados, marcando um progressivo afastamento entre os cônjuges Mais nova do que ele, 13 anos Ambos os cônjuges vinham de famílias abastadas Casamento simétrico Teve cinco filhos 1946 a 1947 Carmela Teles Leite Dutra Nascimento 1884 e morte 1947 Rio de Janeiro Casamento 1914 Esposo Eurico Gaspar Dutra Formada na escola normal, atuou como professora e diretora de escola antes e durante seus dois casamentos O primeiro com José Pinheiro de Ulloa Sintra De convicções católicas, teve influência sobre o esposo quanto à legislação sobre questões morais Como a proibição do jogo e sobre políticas educacionais Destacou-se ainda pela recepção às primeiras damas Evita Perón e Bess Truman De Argentina e Estados Unidos, respectivamente Até onde se sabe, o casamento com Dutra foi harmônico Mais nova do que ele, um ano A considerar pelo patrimônio familiar original e também pela condição como viúva O casamento com Dutra foi hipogâmico do ponto de vista dela O noivo era apenas um jovem oficial do exército na ocasião Teve quatro filhos, dois deles com Dutra 1954 a 1955 Jandira de Oliveira Café Nascimento 1903, Natal E morte 1989, Rio de Janeiro Casamento 1921 Esposo Café Filho Foi jogadora no primeiro time feminino de futebol de Natal Paixão pelo esporte compartilhada pelo então noivo Enfrentou períodos de clandestinidade e exílio ao lado de Café Filho Chegaram a passar fome O casamento, porém, foi harmônico Ela exerceu influência sobre o esposo E coordenou a caridade pública quando primeira dama Mais nova do que ele, quatro anos Dadas as condições das famílias de origem O casamento foi hipogâmico do ponto de vista de Jandira Ainda que a diferença não fosse muito grande Teve um filho De personalidade forte e formação esmerada para o seu tempo Sara se casou apaixonada por Juscelino e se manteve próxima a ele Os seguidos adultérios da parte dele a incomodavam Mas os desentendimentos decorrentes, ao que se sabe, nunca chegaram ao limiar da ruptura Foi especialmente ativa em ações de caridade Mais nova do que ele, seis anos Casamento acentuadamente hipogâmico da parte dela Consideradas famílias de origem A assimetria era atenuada pelo fato de ele já exercer a medicina Teve uma filha natural, outra adotada 1961 Eloá do Vale Quadros Nascimento 1923 E morte 1990, São Paulo Casamento 1942 Esposo Jânio Quadros Simples e discreta Eloá estudou em boas escolas paulistanas antes de se casar A partir de então, dedicou-se somente ao lar Teve um casamento harmônico Apesar da personalidade difícil do esposo Como curiosidade, ela concordava com a opinião unânime dos brasileiros sobre ele Jânio era muito feio Mais nova do que ele, seis anos Ela era filha de um farmacêutico Ele, de um médico Não há, porém, de se falar em assimetria Pois a carreira dele como advogado estava apenas no início quando se casaram Teve uma filha 1961 a 1964 Maria Tereza Fontela Goulart Nascimento 1936 em São Borja, Rio Grande do Sul Casamento 1955 Esposo João Goulart De beleza incomparável Foi expulsa de duas escolas por rebeldia Mas conseguiu completar o ensino secundário antes de se casar Jovem Dedicou-se ao esposo Que naturalmente a idolatrava E ajudou a administrar o vultoso patrimônio E os diversos negócios dele Mais nova do que ele, 17 anos Casamento hipergâmico do ponto de vista dela João Goulart era muito rico Provavelmente o mais abastado entre os governantes da república Teve dois filhos E o que ele, 18 anos A CIDADE NO BRASIL